Olá, pessoal! Como vocês estão? Meu nome é Valkyria e eu sou educadora aqui do Museu de Havana Win. E hoje eu trago para vocês uma oficina de pião, feita com tampinhas de garrafa pet e palitos de dente. Do que você vai precisar? Tinta guache para poder pintar a nossa tampinha. Caso você peguei, senão não há necessidade, de tampinhas da cor que você preferir, uma chavinha de fenda e palito de dente. Um palitinho para fazer um piãozinho. Como você vai fazer? Primeiro vamos pegar uma tampinha e vamos pintar. Aqui eu já trouxe ela pintadinha, mas vou dar uma passadinha aqui assim, só para dar uma retocada. Feito isso, vocês percebem que aqui já tem um furinho. Mas para fazer este furinho, eu utilizei uma chave de fenda. Eu fui rodando, rodando, até ela furar. Mas pode fazer com uma faquinha também. Peça sempre para um ator. Depois que você fez o furinho, vai pegar o palito de dente e colocar no furinho. e está pronto o nosso piãozinho. Agora é só brincar. É. É preciso treinar um pouquinho, né? em cima. Olha que legal! Gostaram da brincadeira? Até uma próxima oportunidade e espero vocês por aqui!